Os senhores Aluado, Rabicho, Almofadinhas e Pontas apresentam o Caldeirão Furado. Oi! Fala aí, bruxões! Beleza? Tá chegando agora aqui no Caldeirão Furado? Então deixa de ser trouxa e se inscreva pra você ficar por dentro de tudo que rola por aqui. E ativa as notificações pra você receber todos os vídeos que são postados. Existem muitos mistérios no mundo da magia. E com certeza, um deles é o véu que fica lá no Departamento de Mistérios, no Ministério da Magia. Também conhecido como o Véu da Morte, o arco de pedra com um véu negro acinzentado, todo esfarrapado, é um portal só de ida para o mundo dos mortos. Ou seja, se você passar por ele, você falece. E eu acho que a grande questão em torno desse véu é quem diabos criou essa bagaça e por quê? E sabe o que é o mais legal? Existe uma teoria que pode responder isso. Em uma entrevista, no ano de 2005, perguntaram sobre o Véu da Morte pra J.K. Rowling. E ela respondeu o seguinte, abre aspas... O véu existe desde que o Ministério da Magia existe. E o Ministério da Magia existe não desde que Hogwarts existe, mas existe há muito tempo. Então, segundo essa teoria, o Ministério da Magia foi construído no local onde o véu foi encontrado. É, pois é. E essa teoria acaba se sustentando em um texto do antigo Pottermore que falava sobre a penceira. É a penceira, aquele artefato onde o Dumbledore depositava os pensamentos dele? Nesse texto diz que existe uma lenda infundada de que os fundadores de Hogwarts encontraram a penceira enterrada ali onde eles decidiram que seria o castelo. Tá, e o que uma coisa tem a ver com a outra? Se segundo essa lenda, Hogwarts foi construída onde a penceira foi encontrada. E ela foi mantida ali por muitos e muitos anos, sendo usada pelos diretores. Então por que não aconteceu a mesma coisa com o Véu da Morte e o Ministério da Magia? Além disso, essa teoria sustenta que esses objetos estão interligados. Que existe uma relação entre eles. Segundo os criadores da teoria, por que diabos a J.K. Rowling colocaria Hogwarts numa resposta onde a pergunta não era sobre a escola? Ela podia só falar que o Ministério da Magia existia há muito tempo. E não que ele existe há muito tempo, mas não há tanto tempo quanto Hogwarts. E há apenas um outro sutil aceno ao Véu da Morte em Harry Potter e as Relíquias da Morte. No conto dos Três Irmãos, quando a história do Cadmus, o irmão do meio, é contada. É dito que ele usou a pedra que ganhou da morte pra tentar trazer sua noiva de volta à vida. Mas que ela estava fria e triste, como se não pertencesse a esse mundo separada por um véu. Um arco com um véu que separa o mundo dos mortos do mundo dos vivos. E uma pedra que pode trazer os mortos, ainda que em espírito, para o mundo dos vivos. Que mantém também eles separados por algo como se fosse um véu. Então a teoria defende que esses dois elementos estão conectados. Porque um é uma versão mais avançada, uma versão melhorada do outro. Basicamente, segundo a teoria, o criador do portal seria Cadmus Peverell. Já que ele tenta construir esse portal pra tentar ir até sua noiva. Ou trazê-la de volta, mas ele não consegue. A única coisa que o portal faz é permitir que uma pessoa atravesse o véu. Mas ela morre, ela não volta, não tem como voltar. E não era isso que ele queria. Ele não queria morrer pra se juntar à noiva. Ele queria que ela voltasse ao mundo dos vivos. Então ele acaba desistindo dessa criação e começa a trabalhar na Pedra da Ressurreição. Caco, mas como assim? Não foi a morte que deu as relíquias pros irmãos? Não, segundo o próprio Dumbledore, isso é uma lenda. Não foi a morte que deu as relíquias. Aquilo é só um conto do Beedle, o Bardo. Pra passar lições de caráter e moral pras crianças. Porque são contos de fadas bruxos. Acredita-se mesmo que os objetos foram construídos pelos irmãos. Que eles eram bruxos poderosíssimos. Então o Cadmus construiu o véu, não conseguiu obter sucesso. E aí, ele aprimorou sua construção, aprimorou a sua invenção, criando a Pedra da Ressurreição. E dessa vez, ele consegue trazer a esposa de volta. Mas ela continua separada por um véu do mundo dos vivos para o mundo dos mortos. Porque não tem como voltar. E é aqui que fica tudo mais interessante, segundo a teoria. Porque não é somente a Pedra da Ressurreição que tem um objeto paralelo. Mas as outras duas relíquias também tem. Por isso, a teoria apontou para a Penseira. E a Penseira está conectada, segundo a teoria, com a Capa de Invisibilidade. A Penseira teria sido criada pelo irmão mais novo, Ignotus. O mesmo criador da Capa de Invisibilidade. Isso porque o irmão mais novo era o mais sábio, o mais inteligente, o mais observador e o mais humilde. Então, faz muito sentido ele ter criado um artefato na qual ele pudesse analisar os seus pensamentos, as suas lembranças com calma. E ele percebeu que dentro da Penseira, ele ficava invisível aos outros. Ele ficava invisível às pessoas que estavam dentro das lembranças. Porque eram só lembranças. E daí, ele tirou a ideia de criar a Capa de Invisibilidade. Já o irmão mais velho foi o que criou a Varinha das Varinhas. Uma varinha muito poderosa, que dava a ele aquilo que ele queria. No caso, ele queria ser invencível, queria derrotar todo mundo. Queria que as pessoas tivessem medo dele. Da grandiosidade de sua varinha, do poder de sua varinha. E você consegue pensar em um artefato mágico que mostra o que uma pessoa deseja. O que é de maior desejo de uma pessoa, pois é o Espelho de Ojezade. Só que o Espelho de Ojezade, ele só mostra o desejo da pessoa. O desejo mais desesperado, seja ele qual for. Ele não realiza esses desejos. E aí, o Antioque, então, cria a Varinha das Varinhas. A varinha que, segundo ele, o que ele acreditava, poderia fazê-lo alcançar qualquer coisa que ele quisesse. Então, basicamente, o Véu da Morte é um portal de ligação com o mundo dos mortos. Mas você não consegue entrar e voltar. Aí, o Cadmus cria a Pedra da Ressurreição, que consegue trazer de volta, pelo menos em espírito. O Ignotus descobre o poder da invisibilidade com sua criação apenseira. De ficar invisível ali, entre as pessoas, nas lembranças. E cria a capa de invisibilidade. E o Antioque, que era o mais velho, queria uma forma de alcançar os seus desejos. Através do Espelho de Ogesed, que ele criou, não sabia como. Então, ele foi lá, viu o Espelho de Ogesed, viu o que ele mais desejava. Era o poder, e aí, através de uma varinha, ele conseguiria. Assim, ele criou a Varinha das Varinhas. Então, as três Relíquias da Morte têm esses três objetos paralelos. Que, segundo essa teoria, foram todos criados pelos três irmãos. Então, por que os artefatos têm esse nome de Relíquias da Morte? Bom, a teoria vai mais longe ainda, vai mais profundo ainda. E ela defende que essa ligação dos Peverell com a Morte, com as Relíquias da Morte. Tem a ver com uma conexão única que eles têm com uma criatura mágica. Que muitos têm medo, têm pavor. Porque está associada à Morte, os Testralhos. E como essa teoria é em inglês, o criador dela até fala sobre a semelhança fonética dos nomes. Peverell, Testral. Que são os nomes no idioma original, né? Peverell, o nome dos irmãos. E Testral, o nome da criatura. O núcleo da varinha das varinhas é pelo da cauda de Testralho. Os sussurros através do véu só podem ser ouvidos por pessoas que já tiveram uma relação com a Morte. E acreditam no além-vida, acreditam na vida após a Morte. Tanto que o Harry e a Luna escutam, e a Hermione, totalmente cética, não escuta. E a capa de invisibilidade te torna invisível. Justamente, o que os Testralhos são pra quem nunca viu a Morte. Então, os irmãos não são considerados mestres da Morte porque construíram uma ponte e enganaram a Morte. Mas sim porque eles eram mestres dessas criaturas, tinham relação com essas criaturas que a maioria dos outros bruxos não tinham. E que a maioria dos bruxos associam à Morte. Só que aí entra um contraponto, né? O próprio criador da teoria fala... Se Ignotus Peverell morava em Godric's Hollow, e Godric's Hollow só tem esse nome por conta do Godric Gryffindor, que morava lá... Como que ele pode ter criado a penceira se a penceira tava desde o início de Hogwarts ali? As datas não batem, o Ignotus Peverell veio depois. A teoria defende que a lenda de que a escola foi construída em torno da penceira, onde a penceira foi achada, é uma lenda infundada. É uma lenda que as pessoas não acreditam, é só uma lenda mesmo. Então, ele acaba descartando isso, ele acaba descartando que Hogwarts realmente foi construída onde a penceira foi achada. Outra coisa muito importante é que na descrição da penceira, é dito que ela possui runas. E no túmulo do Ignotus, você também pode encontrar runas. Assim como na Varinha das Varinhas, também tem runas. E os contos de Beedle, o bardo, que a Hermione lê, está escrito em runas. E quando o Harry vê o anel, né, do Marvolo Gaunt, ele até achava que era uma runa. Depois, ele pensa que era o brasão da família que vinha o anel, a família Peverell. É, essa é uma teoria muito boa, mas vamos ao que eu acho? Pra mim, é muito óbvio que os três irmãos realmente criaram a pedra, a capa e a Varinha das Varinhas. E seria muito, muito legal se esses outros objetos também tivessem sido criados por eles. A relação do véu com a pedra é muito boa. É quase... você olha assim, pô, é quase impossível de não ser relacionado. Mas teria o Cadmus construído mesmo, o véu da morte? E o Ministério da Magia teria sido construído em torno dele? Eu acho que não. Eu acho que o véu da morte foi construído por inomináveis que estudavam a morte lá dentro do Ministério da Magia. Então, existe desde que o Ministério existe? Porque logo no início ali, desde que o Ministério existe já existia o Departamento de Mistérios. O Ministério da Magia existe oficialmente desde 1707. Pode pesquisar isso aí, no texto do Pottermore sobre o Ministério da Magia tem essa data. E os irmãos Peverell viveram ali em torno dos anos 1200. Porque tem essa data na lápide do Ignotus Peverell. Que ele nasceu, se eu não me engano, em 1214. Então, se o Ignotus era o mais novo e o Cadmus era o do meio, ele nasceu antes disso. Aí beleza, ele poderia ter construído o véu da morte ali. O véu da morte ter ficado em um lugar escondido. E aí, pô, acharam e construíram o Ministério da Magia em volta. Só que a gente tá esquecendo que o Ministério da Magia fica em Londres, mano. Ele fica no subterrâneo de Londres. Acho que... não sei, né? Pra mim, é meio difícil acreditar nisso. Outro ponto pra mim que prova que o véu foi construído ali no Ministério da Magia é a forma que é descrita a sala onde ele fica. Esta sala era maior do que a anterior, fracamente iluminada e retangular. O seu centro era afundado, formando um grande poço de pedra com mais de 5 metros de profundidade. Os garotos estavam no nível mais alto de uma série de bancos de pedra que corriam a toda a volta da sala e desciam em degraus íngremes como um anfiteatro ou um tribunal em que Harry fora julgado pela Suprema Corte dos Bruxos. E aí, o véu fica ali no meio. Se o Cadmus construiu isso, pra que ele ia fazer uma arquibancada ao redor? Tá, Caco, tudo bem. Pode ter sido construído depois, né? Depois que o Ministério foi construído. Não, mas tá tudo em ruína. A sala inteira em ruína, sabe? Então, pra mim, o véu pode ser uma construção de mais de um bruxo. Não precisa ser de um bruxo só. Pode ser uma junção de esforços de bruxos que estudam a morte. A teoria fala sobre o Harry e a Luna ouvirem as vozes porque eles viam testralhos. Na realidade, eles ouvem as vozes porque eles acreditam no além, na vida após a morte. Eu até complementei essa parte da teoria falando isso. Mas na teoria original, ele não fala isso. Então, não encaixa muito. O Neville também via testralho. E ele não disse que ouviu vozes ali, além do véu. Já a parte do Espelho de Ojezede com a varinha das varinhas, eu curti. Mas eu confesso que eu não vejo muito uma varinha como a chave pra você realizar todos os seus desejos. Porque, cara, todos os bruxos têm varinha. Ah, eu vou querer uma varinha mais poderosa ainda. A varinha, ainda assim, é um canalizador. Ela não vai te tornar a pessoa mais poderosa do mundo, mesmo a varinha das varinhas. O Grindelwald foi derrotado pelo Dumbledore, possuindo a varinha das varinhas. O Espelho mostra os desejos mais desesperados do coração, certo? A gente vê que o Harry vê seus pais ali no espelho. Se a varinha fosse a chave pra realizar os desejos que o Espelho mostra, o Harry com a varinha das varinhas deveria conseguir trazer seus pais de volta, certo? Isso na base da teoria, né? Obviamente. A gente sabe que não dá pra trazer os mortos de volta. Então que talvez, pô, a varinha pode ter sido criada nessa intenção de realizar o desejo do Antioch. O desejo do Antioch era ser grandioso e poderoso. Pras outras coisas não ia se encaixar. Aí pode até ser. Enfim, essa é uma teoria muito, muito, muito legal. Eu gosto dela, mas eu também gosto de manter meus pés no chão. Porque pra gente sair da linha numa teoria é rapidão e acabar falando que faz muito sentido. Então eu gosto de analisar todos os pontinhos, assim, que podem ir contra ela. Podem trazer a gente de volta pro chão. Mas eu quero saber você, o que você acha? Eu vi essa teoria lá no canal do Super Carlin Brothers. Sempre trago teorias deles pra analisar aqui, porque as teorias deles são muito legais mesmo. Se você conhece alguma teoria de Harry Potter e quer que eu analise aqui, é só deixar aqui nos comentários o link da teoria, ou onde ela tem, onde você viu, qualquer coisa. Não esquece de deixar seu like nesse vídeo, se você gostou do episódio. A gente se vê num próximo vídeo aqui do Caldeirão Furado. E até lá, Malfeito Feito! E aí